E falando de cinema no mês de junho, só posso estar falando do Varilux, um grande festival de cinema francês que acontece já há 10 anos no Brasil. Esse ano ele vai de 6 a 19 de junho. Anota aí na agenda, hein? Trazendo em cartaz 16 filmes recentes da cinematografia francesa, além de um clássico, em quase 80 cidades do Brasil. Ano passado eu fiz um vídeo apresentando metade dos filmes do festival em colaboração com a professora de francês, youtuber Vanessa, do canal França Mon Amour. E esse ano não vai ser diferente, então fica aqui para conferir 9 dos 17 filmes disponíveis. Depois, corre lá no canal da Vanessa para conferir os outros 8 filmes. Aproveita e se inscreve nos dois canais. Vou apresentar os filmes, focando no título deles em francês, em como se pronuncia e o que quer dizer, no gênero também em francês e em três palavras importantes da sinopse. Vão depois ver o trailer. Leia também a sinopse com calma, tá bom? Eu fiz um playlist com os trailers de todos os filmes do festival para te ajudar. É só sentar e dar o play. O link tá na descrição. Me diga se só por isso esse vídeo já não merece o seu joinha. Prêt? Top chrono? Allez, c'est parti. Premier film. Asterix e o segredo da poção mágica. Asterix, le secret de la poção magique. Atenção ao pronúncia do E. Le secret. No final aqui o E já ficou bem aberto, né? Por causa do T. Já o T no final, ele não é pronunciado. Então fica le secret de la poção. Muitas vezes o T se pronuncia esse mesmo. poção magique. Ce film est une animation française sortie en 2018. Vamos ver três palavras da sinopse. A primeira. Plâtre. Plâtre. Panoramix, o druide, ele se machuca e ele fica com o pé no plâtre, no gesso, ok? Mais embaixo nós temos a expressão se tromper. Se tromper é se enganar ou errar, simplesmente. Lede, ça veut dire ajuda. Lede quer dizer ajuda. Então depois vocês vão olhar com calma aí essa sinopse e essas três palavras aí vão ajudar vocês a entender melhor. Filme numéro 2. Através do fogo. Sauver ou perir. E aí nesse caso a tradução é bem diferente, né? Então sauver, so, na pronúncia, som de O mesmo. A U em francês tem som de O. V. O R no final não é pronunciado, tá? Então fica sauver, que é salvar. E depois O, ou com o em francês tem som de O, que é o O mesmo, a alternativa, né? Então sauver ou perir. Perir. A função aqui do acento agudo, gente, é somente mudar a pronúncia do E, vai deixar de ser E e passa a ser E, mas ele é pronunciado. Ce film est un drame français avec Pierre Ninet. Vous le connaissez peut-être? Três palavras da sinopse. Três expressões aqui no caso, né? Fé réel. Fé réel. Porque essa história é inspirada em fatos reais. Fé réel. Conta a história de um sapeur pompier, um bombeiro, ok? Saper pompier, que acaba sendo queimado. Ele, num incêndio lá, ele sofre bastante queimaduras. Então brûler é queimado. Filme número 3. Os dois filhos de Joseph. Deux fils. Deux fils. Olha só, pronuncia deux. É como se fosse somente a letra E que a gente viu no primeiro filme. Deux. O X no final não é pronunciado. Fils. São dois filhos também. Nesse caso aí, a palavra fils, ela é uma exceção. Porque, em geral, a letra S no final das palavras em francês não é pronunciada. Mas, nesse caso aí, ela precisa ser. Deux fils. C'est une comédie dramatique française sortie en 2018. Les français adorent vraiment les comédies dramatiques. Ça, c'est vrai. E o vocabulário da sinopse? Soudé. Soudé. Tem a mesma origem que a palavra solda, soldar, em português. Então, soudé é uma família infame, très soudé. C'est une famille très unique, ok? Muito bem, bem soudé. Coladinha ali, né? Como uma solda. Réussi, raté. São antônimas. Réussi é uma carreira de sucesso. Rater é uma coisa estragada, um fracasso. Filho número 4. Filhas do sol. Les filles du soleil. Lê. Aqui agora é lê, e não mais le, como tinha lá no início. Somente por causa desse S, então vou pronunciar lê. Só isém de monalisa. Fille. Fille. Du. 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 Você faz boca de U e fala I. U. Du. Les filles du soleil. Soleil, vocês já sabem, né? Que é sol. C'est un drame français. Sorti em 2018. Vamos lá para três palavras da sinopse. Espoir. Espoir. Que quer dizer esperança. La femme. A mulher. La vie. A vida. La liberté. Essa daí são as causas pelas quais Les filles du soleil estão lá lutando, gente. Esse filme é bem forte, se passa no Kurdistan. Filho número 5. Finalmente livres. En liberté. En liberté. En liberté. Olha só como é que o pronuncio não é. En. É en. En liberté. Esse E com acento agudo aí no final lembra fica o E daquele soizinho de monalisa. En liberté. C'est une comédie française avec Audrey Tautou et Vincent Elbass. Três palavrinhas da sinopse. Veuve. Veuve. É uma pessoa ou uma mulher cujo marido faleceu. Époux. C'est sinônimo de mari. Époux então é marido. Então veuve. Époux. Erreur. Erreur. É. Erreur. E. O. Erre em francês fica esse som. Erre. Filho número 6. O homem fiel. L'homme fidel. L'homme fidel. Atenção. Esse E aí com acento grave. Fica um E bem abertão. Fidel. E o E no final não é pronunciado. L'homme fidel. C'est une comédie romantique avec Laetitia Casta. E o ator Louis Guerrelle. Três palavras da sinopse. Na verdade vão ser três expressões. Então. Orflin de père a huit ans. Sabe? Pra dizer com oito anos. Pra dizer quando tinha oito anos. Pra falar da idade. Na época que aconteceu tal coisa. A gente vai falar a huit ans. Só o A. Só a preposição A. E n'apprécie guerre à Bela. Hum. Guerre. Mas essa daí é uma construção negativa em francês também. É bem literária. Digamos assim. Quer dizer não gosta de jeito nenhum. Lorsque. Quer dizer quando. Simplesmente. No momento em que. Filho número 7. Inocência roubada. Em francês. Les chatouilles. Les chatouilles quer dizer cócegas. Cha. É um filme dramático francês. Sorti em 2018. Il s'agit de l'adaptation d'une pièce de théâtre. Três expressões. Três construções. Na synopsis. Em francês. Pra falar a idade de alguém. A gente usa o verbo avoir. Que quer dizer ter. Odette a. A. Que ela tem. Odette a 8 ans. 8 ans. Ela é passionnée de danse. Olha só. Ela é passionnée de. Tá. Queria só. É enfatizar o uso dessa preposição aí. Passionnée de. Comment devenir une grande danseuse e se reconstruir. Comment. Em português. Você traduzido pra como. Como se tornar. Né. Como. Como. Só que em francês. Tem uma outra palavra também. Que é como. Então tem que ter cuidado. Só pra não confundir. Comment e como. Em geral. Comment. É o meio. É um advérbio de maneira. Então. Comment. Muitas vezes é usado pra fazer perguntas diretas. Comment devenir une grande danseuse e se reconstruir. Filme número 8. Meu bebê. Mon bébé. Mon bébé. Já falamos. Em francês. Eu aceito agudo. Deixo o e. E. Bébé. Mon. É o possessivo aí. Então. Literalmente. Mon bébé. C'est une comédie dramatique française. Sorti en 2019. Jade. 18 ans. É la cadette. D'une famille de trois enfants. Mas ela é mais nova. De uma família de três filhos. Ela é la cadette. Samer et Louise. Stress. A palavra começa com S. Não é estresse. É stress. Passer le baccalauréat. Baccalauréat. Na França. É uma prova de conclusão do ensino médio. É mais ou menos equivalente ao nosso vestibular. Passer não quer dizer que teve um bom resultado. Quer dizer simplesmente fazer. Fazer a prova. Ter a prova pra ser feita. E aí depois é que vai saber o resultado. Tá bom? Elle passe le baccalauréat. Filme número 9. O professor substituto. L'heure de la sortie. L'heure. L'heure. Aquele bem. A gente já treinou esse som. Hoje mesmo. L'heure de la. Não é D. É de la sortie. Olha só. O E no final é mudo. Pronuncia o I bem forte. L'heure de la sortie. É ao pé da letra a hora da saída. Tipo. A saída da escola, né? L'heure de la sortie. C'est l'adaptation de un roman. C'est un thriller français. É avec Laurent Lafitte. Vamos lá agora para três expressões. Ou três palavras, né? Vocabulaire dentro da sinopse. A sinopse tal qual vocês encontram no Wikipedia, tá? A primeira expressão é au fur et à mesure. Au fur et à mesure. O que quer dizer progressivamente, à medida que, aos pouquinhos. Au fur et à mesure que le jour passe. Le professor se doute que tout ne tourne pas rond. Então, que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do lugar. Tout ne tourne pas rond. Et ne va pas tarder à découvrir la vérité. Et ne va pas tarder. Quer dizer, que vai ser rapidamente. Tarder. Eu demorei à aprender français. J'ai tardé à apprendre le français, par exemple. Não se esqueça também de depois de comentar, tá? E ir lá no canal da Vanessa, ver os demais filmes. Acho até que ela ficou com os melhores. Só para variar. Voilà. Bonne séance. Bonne études français. On se voit en ligne.